THG Queria tá navegando, e te contando, e te falando, o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar, e você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar, querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, o sábio, o sol, tenha calor, duvido até da verdade Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Duvide da luz, o sábio, o sol, tenha calor, duvido até da verdade Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor Mas ouvi-me amor No mundo do amor Eu tô viajando, andando de conto, que já tá acabando Ele já tá navegando, e te contando, e te contando